A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania discutiu nesta sexta-feira a morte violenta de crianças e adolescentes no estado do Rio nos últimos anos. As vítimas, em sua maioria, eram negras e viviam em comunidades. A audiência pública reuniu deputados de outras comissões, representantes da Justiça, Polícia, Unicef, UF, Sociedade Civil e parentes de vítimas da violência. No estado do Rio, entre janeiro de 2013 e março de 2019, 2.484 crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta. 79% deles eram negros e viviam em comunidades carentes. Em outro dado, 25 mortes violentas envolvendo menores não houve perícia no local em 17 casos e, em 13 deles, a cena do crime foi alterada pela polícia. Não pude deixar de perceber o contraste desse material com uma notícia que eu li esta semana. Uma mega-operação da Polícia Civil prendeu quase 300 pessoas acusadas de crimes contra o patrimônio, mobilizando quase 700 policiais civis. Seria desejável que, pelo menos, uma parcela do empenho das investigações e responsabilização de crimes contra o patrimônio fosse empregado nos crimes contra a vida. A lei Ágata, aprovada pela LERJ, foi criada depois da morte da menina Ágata Félix, assassinada pelas costas por tiros de fuzil há dois anos. A lei prioriza as investigações de homicídios envolvendo crianças e adolescentes. A mãe de Ágata também participou da audiência. Essa lei vai ajudar muitas famílias, muitas mães que, hoje, como eu, sofro. Dor, a gente sente dor, o coração dilacerado, mas quando a gente vê que encaminha, quando acontece algo, uma justiça se... acontece, a gente fica... calma. Eu vou levar ao conhecimento do secretário da Polícia Civil essa reunião, o conteúdo dessa reunião, para que nós possamos criar uma força-tarefa, criar mecanismos, para que nós possamos atender rigorosamente o que a lei determina. Há muito trabalho pela frente, pela implementação da lei, pela garantia orçamentária e pela prioridade dos nossos esforços, mas, sobretudo, pela defesa e a não criminalização dos aspectos tão presentes e tão inerentes a essa fase, essa faixa etária da vida.